Oi gente, queria compartilhar com vocês uma alegria muito grande que é a nossa inauguração da nossa loja da praia temporária aqui na Praia de Atlântida, na Avenida Paraguaçu a gente fica aqui até março, inaugura hoje e fica até março, nossa a gente está muito feliz infelizmente hoje eu não estou com a minha Dinda, estou morrendo de saudade dela estou morrendo de saudade de gravar com ela mas quero mostrar um pouquinho das novidades da minha coleção de verão aqui pra vocês que está cheio de peças maravilhosas a gente recebeu muitos tamancos Adriana em cores muito legais esse tom do pistache aqui que eu acho bárbaro no nosso modelo Yacht algumas bolsas furla uns acessórios da Bruna Reman incríveis e várias outras peças tem bolsa Cláudia, tem os tênis Maria Helena essa bolsa Adriana aqui de crocodilo galera ela é bárbara também é uma super sugestão tenho certeza que a minha Dinda aqui ia ser a primeira peça que ela ia pegar queria só compartilhar um pouquinho disso com vocês daqui a pouco eu apareço no próximo programa pra falar um pouquinho mais